A Exposição Tarsila Popular é um projeto de exposição e catálogo que enfrenta a ideia do popular na Tarsila dentro do projeto de revisão de artistas modernistas brasileiros que o MASP tem feito. Fala da relação dela com essa experiência do popular no Brasil, mas também do problema da identidade nacional nas artes visuais brasileiras, que acompanha a Tarsila durante toda a sua trajetória e de alguma forma persiste até hoje no sistema de artes visuais no Brasil. A gente procurou encontrar indícios dessa relação dela com o popular em diversas fases, em diversas manifestações ao longo da trajetória da Tarsila. Ela vai se mostrar primeiramente na relação dela com a religião e com as festividades de rua no Brasil e também nas cidades. A gente vai ver imagens de São Paulo, a gente vai ver também imagens do Rio de Janeiro com estrada de ferro central do Brasil. A modernidade também dialoga com uma ideia de popular, porque ela está procurando algo de uma brasilidade popular, de um nacional popular, na luz das cidades, da maneira como a tecnologia também se apresenta naquele momento dos anos 20, em diálogo estreito com as ideias modernistas. Essa relação do popular na Tarsila, ela caminha de par com a questão da identidade nacional nas artes visuais e, de modo mais amplo, na cultura brasileira. Esse era um problema que vinha desde o século XVIII na literatura e, nas artes visuais, ele se consolidou com a chegada da missão francesa no Brasil, em 1816, quando passou a ser cobrado dos artistas brasileiros que criassem algo único, particular, singular, brasileiro, que não fosse apenas uma cópia dos mestres europeus. A Tarsila produziu, como se sabe, no contexto da fase heróica do modernismo brasileiro. Então, o contexto em que ela produziu, a levou a produzir algo brasileiro, ou melhor, entre aspas, com uma certa brasilidade. Convido o público do Canal Curta a conhecer a obra da Tarsila, vir visitar o MASP, lembrando que as terças-feiras é gratuita a entrada, a exposição vai até o dia 28 de julho.